Aí pessoal, olha aí que trabalhadorzinho, ó querido! Ó, cuidado! Eita, é verdade! Cuidado, sério! Olha só, a gente veio aqui no apartamento pra dar uma limpada, né? Aí o Rogério tá aqui, desmontando o guarda-roupa que a gente vai vender. E aí ele já tá aqui trabalhando, né não querido? Fala alguma coisa, dá seu depoimento. Pessoal, salve! Não, não, vocês não sabem! Aperta o negócio da lâmpada aí, aperta aí! Ó! Não tem luz! Eu parei na casa de construção, eu comprei uma parafusadeira pra desmontar isso aqui rapidão e já pra usar também no outro apartamento. Chega aqui, não tem luz no prédio. Acabou a força! Tá lá, mostra lá! Vai ter que fazer na mão, peraí, ó! Tô balançando tudo aqui. Aqui, ó! Comprou, mas não pode usar. Tá vendo? Vai ter que fazer na mão mesmo. Aí, querido! Explica aí, que você vai ter que fazer na mão. Mas eu falei pra você... Fortão! Você sabe que horas que vai voltar a energia? Na hora que eu tirar o último parafuso desse guarda-roupa, eu vou fazer... Nossa, não profetiza isso! Vai ser logo agora! Voltou! Porque essas coisas não fazem bia, né? Não, voltou não. Sabe que essas coisas não fazem bia, né? Olha aqui, guarda-roupa top! Aproveitando, né? Vou fazer o comercial usando o guarda-roupa aqui. Já tá vendido! Vamos ver os carboidinhos, olha! Não, mas só tô mostrando que é da hora. Ah! Aqui, pronto, ó! Só que é da hora. Olha aqui, guarda-roupa top! Às vezes a gente é um pouquinho enjoado. Fala aí, querida. Eu não entanto você mais. É, mas ó, porque esses nichos aqui são tudo importantes para colocar roupinha, coisinhas dobradinhas, as gavetinhas, o maleiro lá em cima. Cabe bastante coisa. E é isso aí, quando tiver desmontada, vem aqui mostrar pra vocês quanto tempo ele levou pra desmontar esse guarda-roupa aqui. Beleza? É, minha gente, que a força voltou! Que a força voltou, né? Ele tinha... Espera aí, deixa eu passar aqui. Ele tinha... Vai pisar no vidro. Olha! Nossa! Que orgulho, meu Deus! Um homem sem ferramenta... Não, na boa. Eu fiz o vídeo lá da furadeira, que ele tinha que usar na força do ódio, porque a furadeira tá só lixo, agora isso aqui é meu vinho. É! Ele arrancou todas as portas, coitado. Não, olha aí pro chão. Olha aí, põe aí atrás das gavetas aí. Aí, ó. Arrancou as portas. Aí agora ele tem... Pera, pera, deixa eu fumar ferramenta! Que da hora! Deixa eu ver, liga! Não, liga direito! A potência! É, Viná! Tá desfosco! Vamos lá, deixa eu mostrar um parafusinho, Misson. Que isso! Tá vendendo? Não tô vendendo não, viu? Ah, apagando bem. Você não quer mostrar o parafuso? Que é o... Nossa! Você vai cair em cima do vidro. É, parei já. E é com esse parafuso que a gente termina aqui. Agora eu desconto isso aqui rapidão. Osh! Osh! Tchau.